A partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima, está aberta a sétima etapa da Stock Car Pro Series. É isso gente, saí do estúdio hoje e vim aqui na Stock Car e quem veio me trazer pra dar essa volta é a Letícia D'Atena, que entende tudo de automobilismo, nossa colega da Band, que veio mostrar pra gente, não é isso Letícia? É isso João, que bom que você aceitou nosso convite, vou te mostrar um pouquinho então dos bastidores da maior categoria do automobilismo sul-americano. Você curte automobilismo? Eu adoro e com esse convite da Stock não dá pra negar, eu tive que dar um tempinho lá da galera do estúdio, da Anne e do meu pai que estão ali, mas tamo junto aqui com o time do Faustão pra ver mais sobre a Stock Car junto com a Letícia. Então vamos, vamos começar esse tour aí. Uma pergunta Gabriel, normalmente piloto é baixinho, você é um cara alto, no começo você tinha dificuldade pra entrar no carro ou não tinha nada a ver? Quando a gente corria em outras categorias, de monopostos, fórmula e tudo mais, era um problema, porque aí você tem que ficar bem mais pra baixo, o banco não era tão, não tinha tanta espuma no banco, a gente precisava ficar o mais baixo possível, mas aqui no estoque não é problema, tem caras que são até mais altos que eu, você vai ver aí, eu tô numa altura média, eu tenho 1,83, tem gente que tem mais de 1,90 que com certeza fica muito apertado dentro do carro. Me falaram que tinha o Faustão do automobilismo, é verdade ou é mentira? É a maior mentira que tem, eu botei lá no estúdio, inclusive eu tava te procurando lá, não vi você, pô. O que que aconteceu? É, me tiraram do estúdio pra vir gravar com a Letícia aqui, o pessoal da Stock Car. Mudaram, eu tô mais bonito que a Letícia. Essa fera! Eu acho que teve uma vez, recentemente, que você conseguiu alguma coisa na estoque, não sei se foi polio, o que foi que você falou no rádio, você imitou Faustão no rádio. Foi a vitória, foi a vitória. Na verdade, meu engenheiro falou P1, parabéns, talvez. É essa personalidade, às 8 e 7, marcando 38 pontos, ao vivo, bicho. É, verdadeira. Quem sabe faz ao vivo. Você que é ídolo no Brasil e nos Estados Unidos, você gosta mais do calor do público aqui ou lá nos Estados Unidos? Brasil é Brasil. Eu acho que a gente vinha aqui, um dos meus sonhos, desde que eu tô nos Estados Unidos há 23 anos, era voltar a correr no Brasil só por causa dessa galera. Interlagos, assim, mesmo antes de largar, por mais que a corrida dê errado, a torcida me faz sentir que eu saí daqui como um vitorioso. E tá na mesma equipe, junto, correndo, você e o Rubinho, é muito especial isso? Muito especial, a gente chegar nesse ponto das nossas carreiras e poder dividir na mesma equipe, as mesmas informações e os nossos filhos, né? Eu sou padrinho do Fernando, filho dele, ele é padrinho do meu filho Leonardo, então assim, além de ser uma competição saudável, é uma coisa muito legal que a gente vai poder contar essa história pra sempre. A gente nunca achou que tivemos carreiras diferentes, né? Fórmula 1 e Fórmula Indy, então tá aqui junto é muito legal. Rubinho, você que já foi no programa, você tem mais medo hoje em dia de entrar no palco do Faustão na Band ou de estrear uma corrida dessa? Ah, cara, é que o Faustão, ele já cuida de mim desde que eu era molequinho. Quando eu entrei no Perdidos, assim, você imagina, época de 1980 e alguma coisa, deixar entrar um kart e aí brincar com isso. Então eu tenho muita segurança com o Faustão, ele cuida muito de mim, então eu me sinto mais tranquilo entrando lá do que em alguns momentos aqui de corrida, se bem que isso aqui é minha casa. Rubinho, que é sócio nosso no programa, tá aqui com você, super especial, obrigado mesmo de coração. Boa sorte no fim de semana, Rubinho. Beijo, Faustão! Gente, o Ricardinho é tricampeão da Stock Car e eu tava louco pra conhecer um carro da Stock e ele vai me explicar e explicar pra gente um pouquinho mais como funciona. Vamos lá, Ricardinho? Vamos lá, tem bastante coisa legal pra mostrar. Um carro da Stock Car, você monta do jeito que você quiser? Não, na verdade a categoria, ela tem um regulamento, então todas as equipes seguem esse padrão de regulamento, a gente tem duas montadoras na categoria, o chassi, o motor é tudo igual pra todo mundo, os motores são equalizados e daí sim é o trabalho da engenharia da equipe em fazer o carro ser mais rápido ou não. Esse volante é o volante da Stock ou é o volante do Ricardinho? Esse é o volante do Ricardinho, mas é um volante padrão também pra todos os pilotos. Mas ali as informações que tem no meu volante, elas são configuradas pra mim. Aqui tem todas as informações nossas, né? Então a gente tem as páginas aqui, onde a gente pode selecionar as páginas de balanço de freio, de temperatura de motor, de temperatura de óleo, então tem várias informações aqui que a gente vai passando durante a corrida pra equipe também. E aqui eu tenho marcha ré, se precisar, espero não precisar, limitador de boxe, aqui é o rádio que eu falo com a equipe, push to pass que a gente utiliza durante a prova pra fazer ultrapassagens. Cada piloto tem o seu layout de volante feito pela sua equipe. E essa adrenalina toda? Você acha que as pessoas, você transmite essa adrenalina pras pessoas? Ou as pessoas do lado do Ricardinho ficam mais tranquilas? Bom, vamos ver. Eu te desafio agora, se você quiser, a gente pega um carro ali na pista lá, eu levo pra você dar uma volta rápida lá e daí você vai poder falar pro público o que você tem, o que você sentiu realmente, essa emoção aí de ter dado uma volta rápida no Stock Car. Eu só tô indo porque é o Ricardinho, porque o medo, meu Deus do céu. É galera, eu não acredito que a Letícia vai me botar no carro, eu já tô morrendo de medo, mas vamos que vamos, vamos encarar. O Ricardinho é fera, pode ir dos olhos fechados e encarar essa daí, não é, Letícia? Olha, depois dele ter te mostrado o carro, de vocês conversarem, eu vou te falar uma coisa. O Ricardinho é um dos pilotos mais talentosos do grid, da Stock Car, né? Ele tá há muito tempo na Stock. Não vou entregar a idade do Ricardinho, mas há bastante tempo ele é tricampeão. Não. Ele tá em boas mãos. Tô com medo, eu tô, mas vamos encarar. Bom, gente, João Guilherme já aqui, apostos, seguro. Seguro eu tô porque o Ricardinho é fera, mas meu Deus do céu, eu adoro assistir, agora quero ver aqui dentro, porque eu nunca senti isso na minha vida, eu tô achando que o coração vai pra boca mesmo, galera. Caraca! E aí, bolo? Meu, animal, animal! E aí, João, o que você achou da tua experiência agora com essa cereja do bolo na Stock Car? O microfone é seu? Meu Deus, gente, vou te falar, Letícia, já tô ainda tonto, mas acho que foi uma das experiências mais legais da minha vida, não sei o que explicar, se era medo, se era felicidade, energia, mas uma coisa de louco. Quem tiver oportunidade um dia de fazer isso na vida é uma coisa mágica. É, galera, essa foi minha experiência na Stock Car com o Super Ricardo Maurício, lenda, me deu aula hoje de velocidade, de emoção, de paixão, e essa é a emoção, a emoção Stock Car, e Stock Car só na Band. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri